Fala, galera! Meu nome é Stephanie, desejo boas-vindas a todas as pessoas que acompanham esse canal e o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco das minhas percepções da leitura do livro Educação Democrática. Bom, gente, esse livro foi escrito por Iakov Eitch, é publicado pela Editora Autêntica e faz parte da coleção Invenções Democráticas. Eu super indico esse livro principalmente para quem tem interesse em se aprofundar ou estudar sobre educação e quem está buscando se especializar ou entender um pouco mais sobre o que é a educação democrática. O Iakov é um dos pioneiros no desenvolvimento desses projetos de educação democrática. Ele não foi a primeira pessoa a idealizar o modelo pedagógico que tenha como desenvolvimento da educação padrão democrático, mas ele realmente é um dos pioneiros nessa vertente, nessa propagação da democracia também dentro da educação. E nesse livro é muito bacana porque ele compartilha com a gente não só o que é a educação democrática, mas o que o levou a essa jornada, essa empreitada de proliferar essa temática para outros lugares, não só Israel, não só Radeira, que é a cidade onde ele implementou e criou a primeira escola democrática de Israel. Por isso, para a gente entender um pouco da importância da educação democrática para o autor, muito bacana, conheceu um pouquinho da história dele, que em resumo, foi um estudante considerado pelos professores e pelo corpo pedagógico como estudante mediano. Ele era muito bom na parte de educação física, na parte de esportes, mas ele não conseguia acompanhar as aulas da forma como as outras pessoas acompanhavam, não conseguia ler direito e, consequentemente, não conseguia escrever direito e ele, durante muito tempo, pensou que era um problema dele de ele não ser bom aluno. E aí, mais tarde, ele veio entender que ele tinha dislexia e isso prejudicava o seu aprendizado. E a comunidade que ele fazia parte, a escola onde ele estava inserido, não sabia e não tinha meios, e talvez até disposição para lidar com estudantes que, assim como ele, não estava dentro desse padrão que é esperado da gente quando a gente está na escola, na universidade, quando a gente faz parte da sociedade. O Jacob, ele traz para a gente a provocação de que nós vivemos em uma comunidade, em uma sociedade que é diversa e pluralista, mas que os nossos métodos e meios de educação ainda são padronizados, ainda estão buscando encaixar todas as pessoas que são diferentes e diversas em um único modelo. E isso é um erro, porque a partir do momento que a gente pega pessoas diferentes e tenta modelar elas, a gente perde o que tem de mais grandioso e valioso nesses indivíduos, que é o fato de nós sermos únicos. Então, a educação democrática como um todo, os vários projetos e escolas espalhadas pelo mundo, elas têm como base a constituição de direitos humanos. Então, o foco da educação democrática, para além do ensinar, para além das matérias e dos professores, ela tem foco no indivíduo, em desenvolver esse indivíduo, em fazer com que cada pessoa, cada jovem que está ali fazendo parte dessa jornada pedagógica, consiga se autoconhecer, identificar seus pontos de força, suas fraquezas, identificar suas áreas de crescimento e conseguir, a partir daí, entender qual a melhor jornada para essa pessoa. Será que é ir para a faculdade? Qual o melhor curso? O que ela tem de único que ela pode desenvolver e pode crescer e, a partir daí, colaborar para a sociedade e comunidade que ela faz parte? Então, o grande potencial da educação democrática, que eu consegui compreender e ter clareza a partir da leitura desse livro, é que não é uma educação focada apenas em formar pessoas prontas para o mercado de trabalho, como a maioria dos modelos educacionais que nós estamos ainda hoje vivendo, que é um modelo ainda baseado no modelo industrial. A educação democrática tem foco no indivíduo, no desenvolvimento desse indivíduo, do preparo e do desenvolvimento da base dessa pessoa para que ela consiga se sentir forte para os processos da vida, para a vida em sociedade, para as adversidades, para conseguir identificar quais são as suas fortalezas, para onde ela pode voltar quando, em algum momento, ela entender que aquela jornada que ela está não faz mais sentido. Hoje a gente tem tanto isso quando a gente fala em mudança de carreira e quantas pessoas passam por dificuldade de conseguir aceitar que aquela jornada que elas seguiram durante tanto tempo não faz mais sentido. E a educação democrática, ela traz muito isso, porque no processo, nas metodologias pedagógicas implantadas em escolas que têm como visão a educação democrática, elas têm como base essa jornada de aprendizado onde a pessoa estudante, ela entende os seus pontos de fortaleza, ela se propõe a desenvolver uma jornada de aprendizado e ela também, durante esse processo, lida com essa sensação de perder o sentido, perder a vontade de aprender aquilo que ela queria tanto. E como é que ela lida com isso? Como é que ela processa essa informação, esses sentimentos, para, a partir dessa compreensão, ela conseguir traçar outra jornada de desenvolvimento, de aprendizado, para outra área de interesse. Esse livro, para mim, realmente foi muito importante, muito significativo. É muito significativo para compreender e ampliar as perspectivas do que é educação democrática e como ela pode nos ajudar a melhorar a sociedade que a gente vive, a melhorar a vida das pessoas que compõem a sociedade que nós vivemos. Porque a educação, a gente já sabe, ela é transformadora, é libertadora. Mas uma educação que tenta padronizar os indivíduos, ela não liberta, ela aprende, ela limita. E uma educação que consegue dialogar com o indivíduo, com as suas singularidades e conseguir trazer para o indivíduo a importância da singularidade dele no coletivo que ele faz parte, na sociedade que ele faz parte, isso é incrível. Isso é libertador. Isso abre horizontes e possibilidades de crescimento, tanto da gente como ser humano, quanto da nossa sociedade. Pessoas diversas que conseguem reconhecer suas fortalezas, suas áreas de interesse e crescimento, elas conseguem colaborar com o coletivo. Elas conseguem achar soluções que pessoas que foram doutrinadas a pensar da mesma forma não vão achar. Então super indico essa leitura para quem tem interesse em abrir um pouco o horizonte. Entender, inclusive, como foi, como é pensada a jornada pedagógica que a maioria de nós viveu, das escolas padrão, e entender como seria, de repente, a nossa experiência estudando em uma escola democrática. E como nós podemos, ainda hoje, viver essa experiência de educação democrática de outras formas, em outros papéis, de outras perspectivas. Super indico a leitura desse livro para quem gosta de estudar e de compreender mais sobre a educação e também para a abertura do horizonte, pensando também naquelas pessoas que seriam pais e mães e que gostariam, né, o que vocês gostariam de propor para os seus filhos. Que experiência vocês querem para essas crianças? Fica aqui o meu convite para essa leitura. Obrigada por chegar até aqui, por assistir esse vídeo. Deixa no comentário se você já ouviu falar sobre educação democrática, se você conhece um pouco desse tema, compartilha com a gente as suas ideias. Abraço e até o próximo!